Emeril. Esse robôzinho aqui, muito simpático, que já apareceu até em teaser da nova animação que a Seca quer lançar, é um robô que foi encontrado pelo Dr. Gerald Robotnik e ele tem um poder, cara, descomunal de conseguir destruir quase um planeta inteiro, se quiser. Ele é muito poderoso, tão poderoso que também tem uma habilidade incrível de absorver e encontrar poderes de outras pessoas. E a gente acaba conhecendo ele lá na história do Sonic Battle também, tanto que ele é o personagem mais apelão porque você conseguia personalizar todos os golpes dele, imitando estilos de ataque de cada um, mas a questão é que ele vem também no prequel da história do Shadow mesmo. Dr. Gerald Robotnik acaba descobrindo ele e o Dr. Robotnik acaba usando ele pra poder criar os seus planos contra a equipe do Sonic, tanto em Sonic Battle como também no Sonic Advance 3. Se eles vão colocar esse robôzinho aqui, bom, se alguém tinha ainda esperança que Metal Sonic aparecesse de surpresa, ele não vai aparecer se Emerald estiver no filme. Eu te garanto, te garanto!